Atenção O metedor de fogo, cura conexão Ratão e o lc, tirisse o malbadão Essa tropa do urucu, tropa do mantém Taca bala firme, nunca feito pra ninguém O cara de alemão na Alemanha, porra Peiota arranca, cara Munição tratante, colete a prova de bala Se achar que tua facinho, feito bonde tenta Brecha de cantinho, cai na troia e se arrebenta Se achar que tua facinho, feito bonde tenta Brecha de cantinho, cai na troia e se arrebenta Alguém pode dar dois tiros, vamos de comando Dois tiros de punitores É que eles ficaram ligado, revoltado, é maluquinho Só dá tiro deitado, só troca agachadinho É que eles ficaram ligado, que o netão é maluquinho Só dá tiro deitado, só troca agachadinho É que eles ficaram ligado, revoltado, é maluquinho Só dá tiro deitado, só troca agachadinho É que eles ficaram ligado, que o netão é maluquinho Só dá tiro deitado, só troca agachadinho